Fala galera, eu vim aqui só pra fazer esse videozinho rápido pra vocês que está rolando agora live de dar a campanha do COD 4 Remaster Como vocês podem ver aqui ó, tá baixando ainda, mas eu já tô fazendo a live stream aqui conversando com vocês Tá voltando apenas 15 minutos aí pra começar, pra gente começar a fazer jogatina e eu começar a gravar pro meu canal também Porque eu vou fazer live e vou gravar pro meu canal, então quem não viu na live vai ver no canal, beleza? Então vai colando aí e não esquece de deixar aquele follow maroto e dar a divulgada aí no vídeo pra galera vir aqui pro canal da Zubo.tv barra xstone, beleza? É isso aí e fui!